Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô bem, tô ainda melhor, poder dividir com vocês aqui o que a gente sabe e é sempre bom, né? E cada dia mais aumentando os meus seguidores, check. Hoje eu vou ensinar pra vocês girar sóis, que virou tendência aqui no meu comércio. Então, eu vou ensinar pra vocês o passo a passo. Eu já vou começar, não vou enrolar muito. Eu vou usar a tinta, essas aqui são aquela, é da tampinha verde assim, ó, acrílica fosca, mate. Ela não é a de PVA. Eu vou usar o amarelo e o marrom, eu vou usar esse pincel Relomine, ele é adaptado número 2. Eu uso assim um pedacinho da caixinha mesmo, molho com um pouquinho de água, tiro o excesso. Em uma das pontas eu molho de marrom e a outra ponta eu molho de amarelo. O marrom fica pra dentro. Ó, como eu vou fazer a primeira camada, eu vou fazer o meiozinho aqui, o miolo, da mesma cor, nesse movimento. Eu vou adiantar aqui os miolinhos pra ir secando, mas eu vou fazer só um. Enquanto eu faço, vocês vão ficar olhando eu fazer aqui, vocês vão lá, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem o que vocês estão achando, deixem o like, compartilhem com os amigos. Se possível, tire a print, vai lá no Instagram de vocês, divulga também pra tá me ajudando. Gente, a gente já passou de 200 inscritos aqui no canal. Eu criei mesmo o canal como hobby, mas claro que eu quero monetizar ele. Então, vamos lá, assisti o vídeo todinho e dá uma interagida. Ó, já tem vídeo aqui no canal de como eu faço a matização, mas eu faço dessa forma, ó. Eu rasta pra lá, rasta pra cá, coloca mais um pouquinho do amarelo, porque é a cor que vai mais chamar atenção no girassol. E agora, os movimentos é basicamente esse. Eu não sei se vai dar pra ver aí, mas eu acho que a claridade dá pra ver sim. Eu faço assim, não tem problema ficar mais escuro, porque vamos fazer segunda camada. Aqui vai ser um pouquinho complicado fazer segunda camada, porque vai tá molhada ainda. Mas, como vocês vão tá fazendo a cartela completa, que é como eu faço, eu só não vou fazer aqui porque eu tô gravando. Vou soprar um pouquinho. Vocês, deixando secar um pouquinho, fica melhor. Agora, vamos olhar só no amarelo. Como aqui ainda tá manchado de marrom, vai pegar um pouco. Vamos pra segunda camada. Olha aí, como o amarelo agora pega melhor. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Eu vou ensinar a fazer ele completo, viu? Não é só a parte de dentro, não. Feito isso, vamos fazer a parte agora do miolo. O miolo agora eu vou usar o mesmo marrom e vou usar o branco. Arrasta pra cá de novo, molha o pincel. Faz todo o processo de matização, que vai ficar o branco dessa vez pra dentro. E faz isso, ó. Gira o pincel. Agora já tá ficando com cara de girassol, né? Vamos de novo. Tem um lado que é mais complicado mesmo. Tem gente que faz matização em bandeja, em um monte de coisa. Eu me adaptei a fazer dessa maneira. Cada um faz da maneira que acha mais fácil. Esse lado aqui pra mim é mais complicado de trabalhar. Pronto. Agora eu vou pegar o verde. Cadê o meu verde, gente? O verde, eu não gosto de um girassol muito grande, então eu vou fazer ele só um puxadinho e com a tinta de tecido. Eu pego um pincel adaptado também, passei esmalte pra secar a ponta, porque eu não gosto dele com a ponta mole. Nesse caso não é carga dupla. E eu faço isso daqui, ó. Arrasto pra baixo e arrasto pra cima. Essa dica é muito legal pra quem ainda não sabe fazer folha ou encarga dupla. Agora eu vou molhar um pouquinho aqui. Porque pra essa parte a gente precisa do marrom mais... Bem malinha a tinta. Pincel filete, também molho a ponta. E vamos lá puxar. ами um pouquinho. E vai dormirmos. eu tô acabando. Segura lag上面 Eduardo 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 do Marados. E ai. E ai! E ai. E ai! Ai. Não, eu ia guardar a tinta marrom, mas eu não vou. Vou pegar a tinta branca agora com o mesmo pincel filete e vou fazer os pinguinhos do girassol. Ó, pra tirar a marchinha aqui do marrom, pra tirar essa marcação, a gente faz exatamente em cima. Desta maneira. Esse daqui vai ficar pronto, vocês vão ver ele todinho. Eu achei que o vídeo ia ficar muito longo, talvez eu não ia finalizar, mas vai dar pra finalizar sim. Então, vamos lá. Margarida agora, carímbula da Alda. E já carimbado, vou pegar a tinta verde sépia, pincel filete mais uma vez. Vamos fazer um contorno bem de lado, não gosto de contorno muito grosso. Caneta pra contorno. Eu faço um puxadinho nas folhas, porque eu gosto. Faço um enroladinho embaixo da margarida. E tá quase pronto na sua geração. Esse modelo aqui, eu não posso dizer que é pra iniciar, porque tem pessoas que estão iniciando que ainda não sabem muito bem o rumo das coisas. Mas ele é bem sempre, dá pra fazer... Eu coloquei base aqui, viu? Esqueci de falar. Dá pra fazer um modelo bem mais com pontos. Tá pegando os estrais aqui com a pontinha mesmo. Essa parte aqui embaixo eu faço assim, ó. É só raspar. Pra deixar o risco bem certinho. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!